Picolino em Programa de TV Entraremos no ar em 15 minutos Vá procurar um animal para o meu programa sobre animais Sim, Helga, como quiser, Helga Um dia esta estrela terá meu nome Apresentarei um belo programa sobre animais Mas hoje não A torta está deliciosa hoje Espere! É um animal selvagem Nada é mais selvagem do que um pinguim Os pinguins adoram peixes e esta será uma isca perfeita É um animal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Chapeuzinho Gostei disso, vamos filmar Anda, Monte Volto num segundo O quiabo está mesmo uma delícia Que bom que eu não recomendei pra ele nada na panela Não é a toa que os chamam de selvagens Elga, Elga, eu trouxe o pinguim, eu trouxe o pinguim Já sei, vá pegar o pinguim Esqueça o pinguim, vou facilitar as coisas pra vocês, tá bem? Traga o urso polar, dê a ele o que quiser, toda a comida que ele quiser Mas eu quero ele no programa Ou você está despedido? Posso apresentar um programa sobre animais melhor do que Elga em qualquer dia Desculpe, pinguim, a Elga escolheu o urso polar Não adianta, pinguim O urso polar é ideal para o programa de Elga Sabe, é mesmo um pinguim muito persistente Apareceria no meu programa se eu tivesse um Tá bem, terá um contrato com a TV que inclui muita comida Ora, isto é francamente maquiavérico, pinguim Fará sucesso em Hollywood, eu garanto Perfeito Monte, eu vou entrar ao vivo Monte Ah, eu tenho que fazer tudo sozinha Entrando no ar, o programa da Elga Hoje veremos um urso polar em pessoa Monte Adeus, Elga Olá, meu programa sobre animais Monte 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 Está despedido Hoje no meu programa que falará sobre animais Apresentaremos um pinguim muito especial em casa Neste cenário super confortável Porno frio Versão brasileira É da T-Richeers Este é o seu vídeo de instruções Parabéns Você comprou o Mega Quente Mil O forno mais quente conhecido no universo Seu Mega Quente Mil tem a capacidade de aquecimento de 10 sóis E vem com garantia para toda a vida E até faz chocolate quente e sopa de legumes Aposto que está pronto para gozar de seu calor agora mesmo Então, o que está esperando? Abasteça com combustível e acenda! Não tem combustível? Abasteça com combustível Sem pressões Nem responsabilidades O que? Sem combustível? Auto civil! Você acha que pode vir aqui e confiscar todo o combustível? Hoje está enganado, filho! A lei do achado não é roubado Não se aplica a esse território Eu tenho um dia de folga E eu requisitei esse combustível Para mim Dispersado! O que? Você de novo? Paradinho Sua coisinha Nada de movimentos bruscos Ou essa coisa... Pode quebrar! Em nome do Batalhão da Antártida Parado aí! Este é um bujão de combustível de distribuição do exército E não pode permitir a sua transferência por civis Sem os formulários 56, 74 e 127 traço K Em três vias! Você está muito bem vestido Mas também não é nenhum espertalhão do governo, hã? Até a próxima vez! Tem mais um amistoso preparativo para... Quem pode ser? Sim! Ah! É um vendedor Está vendendo essa antena parabólica Que permitirá a este soldado pegar 500 canais! He-hei! Talvez nenhuma criatura Tenha se adaptado melhor A este clima frio Do que o pinguim A cada dia Este nobre pássaro Que não voa Precisa usar sua habilidade Para sobreviver E... É ele novamente! É ele novamente! Na minha área não, pinguim! O que você tem a dizer a seu favor, hein? Oh, certo! Você não fala Por sorte, eu me lembrei de pegar emprestado o livro de receitas do batalhão Vejamos 800 cebolas 23 quilos de sal Ah, meia tonelada de farinha Desligar o forno Beijar o peixe Muito bem Ficar sobre um pé só Fechar os olhos E contar até 100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É difícil ser gourmet 9 Agora já chega, pinguim! Bola o seu Eu fico com isso E saia dessa máquina Agora, garoto! Ah, não! Chega, chega! Fique com a lata, leva! Fique com tudo! Eu vou voltar para a base Acabou a minha folga! Ai, por favor, me deixe em paz! Eu nem consegui descansar ou relaxar! Muito boa, cororoba, soldado Não como uma boa refeição assim Desde que minha mãe entrou para a reserva Obrigado! Hã? Espera um minutinho Você não parece um soldado, rapaz De jeito e maneira Você é um soldado Esse grude é para o estômago militar somente E você não é... Hã? O general? A vontade, sargento Mas não tão à vontade A inteligência militar está investigando um super espião Que vai tentar roubar nossos segredos militares Eu preciso de um bom contra-espião Que usará todos os truques do ramo Para evitar que ele entre em nossa base Sim, senhor, senhor! Pode contar comigo, senhor! Sargento Está com um pinguim fora do regulamento no capacete Ah, senhor! Eu posso explicar isso O rapaz de Smoke infiltrou-se na base Procurando uma refeição financiada Pelo governo dos Estados Unidos da América E eu não vou permitir que isso aconteça, senhor! Ai! Isso é pior que um furúnculo numa queimadura Acho que encontramos o nosso contra-espião Quê? Ele se infiltrou no nosso perímetro, soldado Significa que ele é astuto, esperto e inteligente Mas, 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 general Eu, eu, eu acho que E mais Ele é bonitinho e parece ingênuo Ninguém jamais suspeitaria que ele é um contra-espião Ah, e o melhor de tudo Ele gosta de você, sargento Prossiga Vai em frente, sargento Treine-o para ser um super-espião Até o pôr do sol E terá uma grande promoção Fracasse e limpar as latrindas Após o banquete anual Ah! O bachinho desapareceu e está levando minha promoção junto. Nada de comer até... Eu tenho que ser vivo, tenho que ser rápido, saia da minha frente, eu estou passando mal. Lissão número um de espionagem. Só comerá depois que eu treinar. Agora, para ser um bom espião, você tem que usar um bom disfarce para se disfarçar. E, sendo assim, você convencerá o inimigo que você é... A coisa mais ridícula que eu já vi no Exército. Onde foi aquele pinguim disfarçado? O espiãozinho aprende rápido. Mas, sendo mestre do disfarce ou não, ele não pode enganar o velho sargento. Hora de derreter o banco de neve dele. Lá vou eu! O Chile tinha uma bombinha e apertou o botão que não é de mentirinha. E, para toda parte, o que o Chile e o sargento sempre diziam... Ah! Espião! 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 Nenhum espião a uma mostra grátis vai invadir a minha base. Não, senhor! Agora, um bom espião fala muitos idiomas estrangeiros. Qual é a sua língua nativa, rapaz? Ah, você fala a linguagem universal da comida, não é? Ótimo. Então, seja fluente, rapaz, para que eu ganhe a minha promoção do general... E toda comida poderá ser sua. Somente sua. Estamos secados, cuidado! Amor, eu não sou mais aquele... Olha a minha cara... Espião, é minha chance de promoção. Eu preciso de disfarce. Eu preciso parlevulo numa língua estrangeira. Eu preciso levar esse espiácio para um mano, a mano, a mano, a mano. Não, espera aí. Tem manos demais. Onde ele foi? Não tem problema. Um bom contra-espião como eu sempre consegue encontrar seu inimigo onde for. Minha volta, vou ver, eu volto aqui. Espere, amiguinho, sou eu. Eu só estava testando o sargento. Mas parece que você passou com louvor. Me atraindo com esses apetitosos wafers. E ideia brilhante! Minha mãezinha! Vou nomeá-lo encarregado da segurança por aqui, Chile. Segurança e da comida. Eu não sou mais aquele. Olha a minha cara. Muito obrigado mesmo, Aguashe. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.